Eleições 2018. Com a proximidade do pleito, os políticos serão presenças cada vez mais constantes em eventos populares pelo Estado. Nessa quinta-feira, pré-candidatos, adversos cargos participaram da festa da padroeira de Simão Dias, Nossa Senhora Santana. Eles falaram ao repórter Cláudio Rocha sobre as pré-candidaturas. Muitos pré-candidatos já estão no clima das eleições do dia 7 de outubro. O momento é de formar chapas, fazer alianças, enfim, os acordos políticos. Durante a festa da padroeira de Simão Dias, Nossa Senhora Santana, por exemplo, foi a primeira aparição do pré-candidato ao governo do Estado, o atual governador Belivaldo Chagas, ao lado da pré-candidata vice, Eliane Aquino. Ela já confirmou que aceita o convite e vai estar se reunindo nesses próximos dias com o PT, para que o partido confirme, portanto, a presença de Eliane como pré-candidata à vice-governadora Nossa Senhora. Durante o evento, Eliane Aquino disse que não precisa usar o nome de Marcelo Deda durante a campanha eleitoral. Eu não preciso utilizar o nome do saudoso Marcelo Deda, porque o nome de Marcelo Deda está na história. O nome de Marcelo Deda está no coração do povo sergipano. Então, eu não preciso usar e eu jamais usaria o nome dele para se ganhar uma eleição. O ex-governador Jackson Barreto também faz parte do mesmo grupo. Agora tenta uma vaga no Senado Federal. O mesmo que há alguns meses comentou que o Estado estava quebrado, porque o então governador Marcelo Deda não soube administrar os recursos do Proinvest. Eu acho que Jackson teve aquilo ali, ele pediu desculpas publicamente, ele pediu desculpas para mim e a memória e a imagem de Marcelo Deda não foi afetada nem um pouco. Eliane Aquino, um grande quadro, uma grande mulher, uma história, um legado, uma vida de compromissos, de coerência e acima de tudo. Ela está aqui hoje em Simão Dias, ao lado do governador Belivaldo Chagas, não tenho a menor dúvida, será a grande marca dessa campanha eleitoral. Ela revelou ainda como pretende contribuir para o Estado. A pobreza aumentou nos últimos anos, onde o Estado com certeza também está entrando no mapa da fome, assim como o Brasil. Nós temos os nossos direitos desrespeitados, a nossa população cada vez mais sentindo dificuldades em viver, então nós temos uma responsabilidade muito grande. Políticos de outros agrupamentos também acompanharam a procissão. Entre eles, o líder do governo do Congresso Nacional, o deputado federal André Moura, pré-candidato a senador pelo PSC. O nosso pré-candidato ao governo é o senador Eduardo Amorim, e eu e o Heleno somos pré-candidato ao Senado. Estamos nessa semana dialogando, conversando com o nosso agrupamento, ampliando o leque de alianças com outros partidos, para que nós possamos definir o nome daquele ou daquela que irá concorrer ao governo do Estado, ao lado do senador Eduardo Amorim, como pré-candidato ou pré-candidata vice-governador. Representantes do agrupamento liderado pelo senador Antônio Carlos Valadares também estavam presentes. No grupo, falta definir apenas o nome do pré-candidato a vice-governador, o que vai ocorrer até o dia da convenção marcada para 3 de agosto. O deputado Valadares Filho está confirmado como pré-candidato ao governo do Estado. Nós teremos a nossa pré-candidatura confirmada na convenção do dia 3 pelo nosso partido. Temos também a pré-candidatura ao Senado de Henrique Leandrade, que também será o nosso companheiro de chapa, ele que pertence ao PPL. Como também teremos a confirmação da candidatura à reeleição do senador Valadares. Do mesmo grupo, um dos pré-candidatos ao Senado Federal é o advogado Henrique Leandrade. É um momento de renovação na política, um momento de arejar a representação política no Estado de Segipto para defender direitos. Hoje, num momento de perda de direitos, de negativa de direitos essenciais, fundamentais ao povo de Segipto, é fundamental que haja representantes que tenham compromisso com a ética social, que tenham serviços prestados e que possam, com coragem, defender os interesses de Segipto e do povo. Já o atual senador Valadares ainda não definiu se vai disputar mais uma eleição. A minha carreira política tem sido, assim, sempre ascendente. O que significa dizer que o povo do Segipto tem tido uma confiança e eu tenho o maior respeito ao eleitorado do Segipto. É a liberdade de escolha que o povo tem nesta eleição. Os melhores, espero, que ganhem a eleição e possam servir ao nosso Estado e ao nosso país.